Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula Swing Trade, Day Trade, o foco é o nosso mercado, nossas ações e quem sabe o nosso índice para fazer aí bonitas operações Day Trade. Vamos dar uma olhada no S&P 500, que olha aí, tem desenho muito feio, retomada, bonita, 1.15 positivo, petróleo grande futuro também positivo, o nosso mercado no semanal vem tentando recuperar o negativo da semana, mas por hora ainda vamos fechar negativos, desenho da tela no diário é fundo topo, fundo mais alto e o nosso mercado, quem sabe, indo encarar mais uma vez a perversa, a marvada, média de 21 no diário, a seguir, cena dos próximos capítulos, 60 minutos na tela e o desenho está melhorando, ficando muito mais bonito, só que a gente precisa de confirmação, temos mercado rompendo o LTB, temos mercado deixando o fundo mais alto e agora é aguardar, vê se isso se confirma na semana que vem aí, mercado para o alto, para você que faz swing trade na ponta comprada, fica um mercado mais auspicioso, que bom que você está por aqui, deixe logo o seu like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva agora, clique no sino, marque todas, assim você não perde o nosso conteúdo, conteúdo, atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro, vamos juntos? É a aula, está de ouro em BBSE3? Já pegou uma operação? Quer pegar outra? Coloca aí nos comentários, sua semana foi positiva? Muitas ações fazendo explosão hoje, vamos falar de via, aqui a franca tendência de baixa, parece que encontrou uma mínima e dessa mínima, olha aí, uma linda subida, mais de 10%, mas é papel em tendência de baixa e se sobe, não faz pivô, depois perde o fundo, você entra em prejuízo, percentuais do dia, o IBOV, 1,68 positivo, dólar recuando, 1,43 negativo, Bitcoin, 6,85 para cima, esmal, 2,43 para cima e fix, levemente negativo, 0,09, sereno, destaques positivos do dia, Bid11, 8,21, Bepan4, 8,15, CASH3, 7,99, Bid11, 7,78, Cogna, 7,2, presta atenção aí nas quedas, nas correções, SUSB3, 3,52, PECAR3, 2,33, JBSS3, 2,02, dá uma pausa, faz um print, estuda tudo, é papel rompendo o topo, você estuda a ponta comprada, é papel perdendo fundo, quem ganha dinheiro é quem vende, olha, não se engane com subida espetacular de quem está em tendência de baixa, como Bid11 e Via3, porque esses papéis continuam em tendência de baixa e se sobe e depois perde o fundo, se você compra a euforia, entra em prejuízo, é bom acompanhar, fique aqui, já se inscreveu no canal? Se inscreve porque semana que vem a gente vai falar de Via, vai falar de Bid11, vai falar de Magalu e aí se você descobre um pivô de alta, aí sim é dinheiro no bolsito, AALR3, olha aí, o papel já entrou em leilão, retestou esse fundo, fez uma mínima e partiu, olha o tamanho do candle, bonito, bonito, você está na operação do 12,26? Está lá no site domb3.com.br, na página Swing Trade, já ensino a chegar lá, daqui a pouco a gente dá uma olhada nesse papel LWSA3, rompendo o canal de baixa, mas por hora é pernada de alta, a gente precisa da correção e a gente precisa do rompimento de topo, enquanto não faz isso, a gente só observa. Tia Maga, Emiglu na tela, 14,74 é o meu ponto de estudo, não rompeu hoje, mas está um desenho muito bonito, com fundo topo, fundo mais alto, rompendo 14,74, dentro do horário do operacional, eu estou na operação, o Zin5, você fez a sua compra, está na operação e agora? Agora só pode dar alvo ou stop, deixa o mercado trabalhar, Lame 4, 60 minutos, retestou o fundo, está voltando a subir, 5,09 é a operação de risco, o stop está caro para colocar abaixo do fundo, mas você pode usar um administrativo e aí, seja o que Deus quiser, você vai fazer essa operação? Coloca aí nos comentários Antigona, Antigão, explica nos comentários e lá no nosso grupo do Telegram, por que essa linha verde está aqui? Qual é o racional para colocar essa linha aqui? Nada de achismo na tela Ambev, 60 minutos, o amigo Dom diz, olha, se perde o fundo pessoal da venda, vende e não tem conversa, coloca dinheiro no bolsito, foi nos 5 minutos, deu venda, sim senhor, e olha aí, foi dinheiro no bolsito, se você já encerrou a operação, parabéns, guarda o teu dinheiro, semana que vem tem mais. Amar 3, outro papel que se perde o fundo, dava venda, mas para quem operou nos tempos menores, olha aí, o papel fazendo uma linda retomada, é reteste de fundo. Pessoal, começando do zero, parte 1, o vídeo mais importante deste canal, se você não tem boa base, tudo fica difícil, é teste de fundo, é área de altíssima relevância, recusa de topo também. Vamos ficar de olho para a semana que vem? Porto Belo na tela, olha o sinalzinho aqui, em área de relevância, durante a semana a gente deu aula, explicou que era topo, era fundo, que o papel podia chegar aqui e fazer uma decisão, para quem opera nos tempos menores, tinha operação imediata e deu operação imediata e foi dinheiro no bolsito, para quem faz swing trade é esperar o pivô. Você aprende aqui a ser assertivo dentro do mercado, com boa leitura, boa operacional, gerenciamento de risco e controle emocional. Entrou na operação? Agora quem trabalha é o mercado e você, só observa e se controla. BID11, papel para baixo com toda a força, escada de Nazaré, tocou uma mínima e olha aí, para cima. Já tem compra no swing trade? Claro que não, porque não tem pivô. Se esse papel sobe bonito aqui, olha, 17%, depois começa a descer e perde o fundo, continua para baixo e não tem conversa. Aqui eu falo a verdade para você. E por falar a verdade, a gente toma castigo, mas a gente continua falando a verdade. Blau 3 na tela, olha aí, o papel foi marcado, deu linda operação, voltou, está deixando o fundo mais alto, semana que vem a gente fica de olho no rompimento do topo. 46,40, coloca nos comentários se você quer esse papel no vídeo de abertura de segunda-feira. Amanhã, sabadão, tem vídeo da Oi, 2h45. Você quer vídeo da Oi ou de outro papel? Coloca nos comentários. E Tube 4, bancão, já ganhamos dinheiro na operação do 28,98, entramos na operação, desceu, não deu stop, a operação já deu o primeiro alvo, stop acima da entrada e é dinheiro no bolsito. Mais uma semana positiva aqui, graças a Deus, mesmo com o mercado difícil. E por quê? Porque a gente lê e opera o gráfico e não inventa nada, é só leitura e operacional. Agora na tela, BBDC4 e mais uma semana positiva aqui. Graças a Deus, o papel está indo de encontro agora, é o 21,50, onde eu pretendo fazer outra operação. E se você está na operação do 20,82, que eu já fiz, também está positivo, cuida da operação. BBSE3, quem sabe semana que vem rompe aqui o 20,64, você bota a linha verde no 65, 66, para ser mais prudente aí, se o papel pega, é obrigação do mercado depois, te dá o alvo ou stop. Você só decide onde entra e onde bota o stop. Cash3, o pessoal do grupo está feliz da vida, colocando dinheiro no bolsito, no papel, semana que vem tem mais estudo. Olha aí, rapaz, AALR3. Você está na operação? A dona Oi, a gente fala amanhã no vídeo e RBR3 tentando fazer retomada, quer em vídeo no domingo? Cogna encontrou uma mínima e olha aí, uma linda explosão. Semana que vem a gente estuda o papel de novo. O mini índice com as marcações, olha a operação clara na tela, o mini dólar, olha a operação clara na tela. Muito obrigado, eu sou o Dom, se inscreva no canal, até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.